Tenha segurança e saiba conversar com o seu cliente. Eu entendo que você não tem muita experiência, que você tá começando agora. Talvez você já vendia outro tipo de artesanato, mas se não for o caso, o que acontece? Quando a gente tem insegurança ao falar com o cliente, a gente faz com que eles também tenham insegurança ao conversar com a gente. E aí eles não sentindo essa segurança na venda, eles vão ficar meio assim com o seu produto. Então não importa se você é muito iniciante ou se você já é há muito tempo uma biscoiteira, uma artesã. Tenta sempre transmitir segurança, transmitir carinho, conversar educadamente com o seu cliente. Tenta sempre responder eles rápido, sempre dê atenção, sem grosseria. Porque eu tenho certeza que assim você vai conquistar o seu cliente.